Fala galera, vamos aprender aqui como aumentar a tela no seu Kali Linux. Estou aqui na minha máquina virtual, quando eu aperto Ctrl F, fica com essa tela aqui. E se eu botar modo escalonado, fica bem esticado, tá? Então vamos resolver isso aqui. Então é isso aí, vamos resolver esse probleminha rapidinho. Já passei do Windows, só clicar no e-card que você vai resolver aí e vamos fazer no Linux. Primeiramente já peço, como sempre, pedir para deixar aquele like lá, compartilhar e se inscrever no canal para poder ajudar aí, se puder. Beleza? Então vamos lá, o que você precisa fazer aqui? Quando você clica aqui em cima, tem que botar dispositivo e inserir imagem. Tá, no meu está dando esse erro porque eu já coloquei aqui. Em alguns é só você clicar aqui direto que já vai aparecer a opção de instalar. Não sei qual Linux que você está utilizando, estou utilizando o Kali Linux. Então aqui, quando eu for abrir aqui já direto o terminal, clica com o botão direito e já abre o terminal direto aqui, tá? Que ele já vai com a mídia aqui direto no local onde está os arquivos. Aí aqui a primeira coisa que você precisa fazer, só para poder não perder tempo, é atualizar a sua lista, tá? De repositório, bota aí, deu permissão negada, tá? Só eu colocar direto aqui, esqueci do... Pronto, ele vai atualizar a lista de repositório, aonde ele faz os downloads do sistema, dos programas, tá? Que eu for utilizando, está atualizando aqui. Pronto, já fiz aqui. Então vamos supor que eu preciso fazer a instalação aqui direto. Quando eu tento fazer a instalação, olha só. Sudo, espaço, ponto. Aí eu boto esse programinha aqui. Quando eu coloco na hora, bota aí que não foi possível executar. Permissão negada, tá? Que é esse aqui. Se fosse o Windows, seria esse aqui. Então como é o Linux, já está dando permissão negada. Ah, então é só você digitar o comando cmod que vai dar permissão. Não, não é bem assim também, olha só. cmod mais x. E aí vai estar aqui, sistema de arquivo somente para leitura. Então o que você pode fazer? Vamos copiar isso aqui. Tudo que está dentro aqui. Copia tudo. Eu já até copiei aqui para a pasta documentos. E só vim aqui dentro e colar. Pronto, colou. Vamos abrir o terminal de novo. Aqui na aba documentos mesmo, eu clico com o botão direito em cima. E clico abrir terminal aqui. Para facilitar, lembrando. E aí, se eu botar ls, já vai aparecer aqui os arquivos aqui. Beleza? Então vamos fazer a instalação por aqui. Então sudo. É só botar ponto, barra e coloca aí vbox. Tem que ficar com a letra maiúscula. E aí você pode escrever apenas isso aqui. Quando você escrever já o vbox aqui. É só apertar o tab. Que ele vai completar aí. Você dá um enter. Ele vai pedir tua senha. Você põe a tua senha. E ele vai verificar a integridade. E aí no final você coloca aí se você quer continuar ou não. E eu coloquei aqui que eu quero continuar assim. E ele já está fazendo a instalação dos módulos adicionais. Vou acelerar aqui. Pronto. Ele já fez a instalação dos arquivos adicionais. Só que vai ter efeito só depois que eu reiniciar, tá? Então eu vou botar aqui já. Para reiniciar de uma vez. E essa é a forma mais fácil e rápida para poder resolver, tá? Para não precisar ficar perdendo tempo dando permissões para eles. Pronto, pessoal. E é isso aí, ó. Se eu apertar o CTRL F, ele já automaticamente completa aí para ficar do tamanho do meu monitor normalmente aqui, tá? O teu com certeza você já poderia vir aqui em visualizar tela virtual 1. E aqui estava marcado esse 800 por 600 e o restante não tinha como selecionar. Já desse modo, agora eu já consigo usar a tela inteira sem borda nenhuma. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilha e até a próxima. Fui!